Um dos aplicativos para smartphones mais baixados da web está facilitando a vida de motoristas e usuários de táxis. O EasyTaxi é um dos quatro aplicativos disponíveis que estão mudando o jeito de se chamar um táxi, usando o dedo não para fazer sinal na rua ou para telefonar para uma operadora. Como é que tu descobriu o aplicativo e como é que ele tem funcionado para ti? Trabalho com tecnologia, então eu estou sempre tentando baixar tudo que envolve isso e eu acho bem mais seguro do que ficar telefonando ou sair para a rua, até porque dá para saber o carro que vem, quem, o telefone do taxista. Na realidade essa questão do cadastro facilita tanto para o motorista saber quem é o usuário, porque tem telefone, tu tem que fazer um cadastro teu, né? Isso, tem o e-mail, o nome completo e o telefone, tem que estar cadastrado, senão não tem como chamar nenhuma vez o táxi. Cara, e todas as vezes que tu usou o aplicativo, o tempo que tu esperou, tu acha que é menor do que uma espera, por exemplo, de uma central? É, no site deles eles colocam que é 10 minutos, mas as vezes foi bem menos, aqui na cidade de Baixa onde eu moro, 5 minutos no máximo. E as vezes na chamada para o telefone, o telefone nem atende. A internet está aí para todo mundo usar, dá para chamar o táxi até pelo site, eu já chamei, sem estar no celular mesmo. Eu acho que é por isso, é porque é prático mesmo. Depois que eu instalo o aplicativo no celular, ele cria o ícone ali, né? Ao clicar, ele já mostra a localização de onde a gente está. E o botão de pedir táxi, mesmo sem ter o cadastro. Quando clica em pedir o táxi, ele diz aproximadamente o endereço, aí tu preenche ali, né? Para ter certeza do endereço, o número, a forma de pagamento, se quiser, e logo em seguida aqui no contratário, se não tiver cadastro, ele pede os dados. O táxi está mais próximo, que vai ser contratado, ele tem que aceitar ou não. Se ele não aceitar, o outro vai aceitar, e quando aceita, a chamada do táxi já é confirmada. O que os passageiros comentam contigo com relação à utilização do serviço? Eles estão gostando bastante, estão achando mais fácil chamar o táxi. Quando eles chamam, aparecem aonde está, quantos táxis tem disponíveis com o aplicativo, e eles conseguem ver o deslocamento do carro. O telefone deles conecta no meu, no momento que eu aceito a chamada, e eles conseguem ver de onde é que eu estou deslocando para atender. Eu, para fazer o cadastro, levo uma documentação, num lugar físico, né? Faço um do cadastro, tenho uma senha para acesso. Então, para o passageiro fica seguro, e para mim também, porque tem o número de telefone e tal. Fica legal para as duas partes, eu acho. Quando eu comecei, a procura era menor, foi início do ano. De um tempo para cá, começou a aumentar a procura, assim, de usuários, né? Chamando e tal. É legal, eu estou gostando. Está mudando bastante, está dando mais serviço. É bom para todo mundo, estimula o mercado. Aqui em Porto Alegre, o aplicativo está disponível desde fevereiro de 2013, com mais de mil taxistas credenciados e uma média de 4 mil corridas diárias. Bom, esse taxi, ele já tem na Latam inteira, né? Ásia, África e Oriente Médio. Bom, eu estava numa competição de startup no Rio de Janeiro, em junho de 2011, cheguei lá com a ideia de fazer um aplicativo de ônibus, só que um dos mentores do campeonato, né? Ele falou, olha, esse aplicativo de ônibus aí a Google já está fazendo. Obviamente, eu desisti, as outras, sei lá, 16 pessoas que estavam no meu time, desistiram quase todo mundo, sobraram três só. E a gente ficou tentando pensar em alguma outra ideia, na própria sexta-feira, para conseguir construir algo e não passar vergonha no domingo, né? Chegou sexta-noite, sei lá, por volta de 10, 11 da noite, eu tentei chamar um táxi. Meia hora depois, mais ou menos, a cooperativa me respondeu, dizendo que ainda estava procurando táxi. Obviamente, eu fiquei bravo, fui para a rua, tentar buscar um táxi, debaixo de chuva, não conseguia táxi, e me veio um insight, né? Por que não usar esse mecanismo de geolocalização, que a gente ia usar para fazer o aplicativo de ônibus, para poder fazer o aplicativo de táxi? Foi assim que tudo nasceu. É um negócio muito novo, o modelo de táxi é o primeiro software da service mobile da história. Então, a gente está recriando o mercado, dando uma nova função para o smartphone, que outrora era basicamente um aparelho para você ligar e responder e-mail. Agora, é um aparelho que a sua vida está concentrada ali, né? Você tem vários aplicativos hiperúteis, como HelloFood, onde você pode pedir comida, visitar o táxi, onde você pede o táxi, estão fazendo algumas outras coisas aí. Então, basicamente, o mercado mobile está se transformando, né? E esse táxi foi pioneira nisso, mostrar para o brasileiro que o smartphone é muito mais que um aparelho para mandar e-mail, ver Facebook e ligar. E, do lado do taxista, a gente está falando da classe C e D, são pessoas com quase nenhum acesso à tecnologia. A gente teve que praticamente evangelizar essa classe e mostrar que aplicativo, internet no celular, smartphone, é muito mais do que um bem de consultório, né? É um bem de necessidade, é uma ferramenta para trabalho. E, no início, eles viam como falavam, bom, você tem que comprar um smartphone. Eles falavam, não vou comprar, que isso é coisa de rico, Thales. Como é que eu vou comprar um smartphone? Falaram, mas você vai pagar ele com uma semana trabalhando, tal. E assim foi, né? As nossas metas a gente tem batido muito rápido, mas a gente tem uma meta muito maior, que foi o motivo pelo qual eu criei esse táxi, né? Que é diminuir o trânsito das grandes cidades. Está claro que a gente já está causando um impacto, as pessoas estão começando a usar mais o táxi, deixando seus carros em casa, por causa da praticidade, da segurança do aplicativo. Mas a gente quer ter um impacto ainda maior, a gente quer estar ainda mais em países. Tem muito o que ser trabalhado ainda para poder alcançar o objetivo maior, que é diminuir o tráfego nas grandes cidades ao redor do mundo. E aí E aí E aí E aí